E aí, galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área novamente. É, molecada, hoje eu vou fazer o X1 das galáxias. Rapaz, tem que assistir até o final, porque esse vídeo vai ser o mais espetacular do canal. Porque vai ser o Godzilla Mutante. Passa aqui, passa aqui pra galera vir, passa aqui pra galera vir. Godzilla Mutante versus o Monstro do Espaço, o Alan Cósmico, rapaziada. Deixa nos comentários quem vai ganhar pra vocês. Vai ser quatro minutinhos de alegria pra cada um, tá rapaziada? Não tá equipado com nada, rapaziada. Eles não estão equipados com nada, vamos clicar aqui. Vamos avançar logo aqui, ó. Brota o like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha o vídeo com o meu vídeo, beleza? E outra coisa, tá tendo Roblox no canal, hein? Conto com o apoio de vocês, hein galera? Beleza, vamos ver aqui galera, vamos botar no mapa, esse mapinha aqui. Isso aí, rapaziada, quatro minutinhos de alegria. Eu vou direto pra direita, tá rapaziada? Direto pra direita, é isso aí mesmo, direto pra direita. E ativando os poderes, galera, e ativando os poderes. E vamos ver, galera, vamos ver qual é o melhor, hein galera? Apesar que o Godzilla tá full. Tá rapaziada? O Godzilla tá full, beleza, show de bola. Sobe aí, pega geral, pega um, pega geral. Tubarão é mau. É rapaziada, se você tá buscando dinheiro pra botar no jogo aí, comprar o seu açaí com a namorada, ou com o namorado, papai, mãe, titi e avô, vai aí nos dois primeiros links da descrição e baixa, galera. O Kawaii e TikTok. Faz o login de vocês, faz o registro de vocês, que é só a conta do Facebook ou do Gmail. E é certeza que vocês vão tá ganhando dinheiro, rapaziada. E esse dinheiro aí vocês vão... Ih rapaz, entrei no lugar errado. Vão poder transformar aí em coisas pro jogo. Saque através de Pix, tá? Colocando o meu código lá no código de referência, vocês vão tá ganhando dinheiro também, tá? Isso aí. Se tiver dúvida, não sabe como é que faz? Pergunta o Tubinha. E Tubinha ajeita nos comentários e explica. Rapaziada, vambora, 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 vambora. Vambora que o couro vai comer, a cobra vai fumar aqui, rapaz. Ele tá nervosinho ele, hein? Tá nervosinho ele, pegou aqui tudinho aqui, ó. Febrinha de ouro aqui, rapaziada. Ih! 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 Tá os dois pelado, pelado, nunca mão no bolso. Não equipei com nada, rapaziada. Não equipei eles com nada. Já vi a Mega Febre aqui, ó, pro... Pro Bonitão aqui, né, rapaziada? Ele deve levar a vantagem que vem a Mega Febre pro Bonitão. Tá maneiro, pega tudo aí, ó. Show, show, show. Ih! Moleque, o couro vai comer, a cobra vai fumar. Quem vai ganhar? Deixa nos comentários pra vocês. Quem vai ganhar? Quem é o melhor pra vocês? Ih! Tubarão tá doido, moleque. Tubarão tá louco. Rapaziada, chegamos no segundo poder aqui, hein? Quatro minutinhos. Tá chegando a dois minutinhos de alegria. Tá chegando a dois minutinhos de alegria. Vambora, mete o pé aqui, tubar. Mete o pé aqui. Isso aí, rapaziada. Peguei geminha. Peguei geminha. Peguei mole aqui. Esqueci da bomb... Caraca, rapaziada. Eu esqueci da bombita. Eu esqueci da bombita aqui, ó. Vamos passando pra lá. Tá maneiro. Caraca, é uma metralhadora ambulante, parceiro. É uma metralhadora ambulante aí, ó. Show. Pegamos aqui, febrinha de ouro aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Barquinho, barquinho destruído. Barquinho destruído. Dois minutos e três. Dois minutos e treze, né, galera? Dois minutos e treze aqui. Cara, tentei pegar a bomba aqui. Me lasquei, hein, galera? Me lasquei aqui. Vambora, rapaziada. Pega aqui, ó. Bora, isso aí, ó, galera. Explode a airbombinha aí. Opa, opa, open. Quem viu, quem viu? Cara, tô caindo muito na bomba, galera. Tô caindo muito na bomba, tá? Esse que é o grande problema dele aqui. Se cair numa bomba dessa daqui, eu posso expul... Tá? Opa, tá doido. Que isso? Vambora. Ih! Pega um, pega geral. Cara, nem chegou em três minutos ainda, rapaziada. Tá com loucura, mano. Loucura. Vambora. Pega aí, rapaziada. Pega aí, ó. O curu vai comer. A cobra vai fumar. Ih, rapaz, sulvaco de cobra. Quem já viu sulvaco de cobra, rapaziada? Deixa nos comentários aí, porque... Quem já viu sulvaco de cobra é só no cucurucu, hein? É só no cucurucu. Vambora, rapaziada. Vambora aí, ó. Pega geral. Opa, opa, opa. Beleza. Vamos por baixo aqui, galera. Vamos por baixo aqui, ó. Três minutinhos de alegria. Três minutinhos de alegria. Passa pra cá. Já quebrei. Já quebrei. Já detonei. É. Eu não sei se com o espacial ali, galera, com o ET, a gente vai conseguir fazer essas manobras todas, tá, galera? Esse percurso todo. Porque quando você utiliza o poder dele, ele fica meio pesadão, né? Fica meio pesadão, não. Ele fica importável de pesado, tá? Então vai ser difícil, beleza? Então vai ser difícil aqui, beleza? Pega tudo aí, ó. Três e quarenta. Três e quarenta. O bichinho é insano, hein, galera? O bichinho é insano. Vambora aqui, rapaziada. Vambora aqui, ó. Pega tudo aí. Sobe tubinha. Sobe tubinha. Opa, aqui debaixo do barco, galera. Aqui debaixo do barco. Caraca, já limpamos, mano. Já limpamos com violência total, galera. Com violência total. Peguei, peguei, peguei. Bombeirando aqui o naviozinho aqui, ó. Show. Sobe aí. Já era, rapaziada. Acabou, acabou, acabou. Vamos ver aqui, ó, rapaziada. Nove gemas, tá? Nove gemas. Beleza. Show de bola. Vamos ver aqui como é que ficou. Like, rapaziada. Roblox no canal, hein. Contra o apoio de vocês, hein. Ó, onze milhões aqui com a cento e sessenta e dois, vinte K, galera, de ouro. Beleza? Agora a gente vai com Monstrão EP de Varginha. Opa, opa, opa. Chegamos aqui com Monstrengotengo, rapaziada. Eu quero ver qual dos dois vai ser o mais brabo dos top dos top, tá, rapaziada? Claro que vai ter revanche, tá, rapaziada? Vai ter revanche aí, ó. Tá, vai ter revanche porque esse daqui não tá full. Mas vamos lá, rapaziada. Pega tudo aí, ó. Pô, já tive o poderzão aí, já tive o poderzão aí. Boa, isso aí, garoto. Vambora aqui, rapaziada. Apesar que tá chegando rápido aqui, hein. Chegou bem rápido aqui, hein. Vambora aqui, pega tudo aí. Boa. Tá maneiro isso aí, ó. Explode. Explodir. Explodir, tem que... Rapaz, tô ouvindo umas voz aqui. Uma voz estranha, rapaziada. Que isso, hein. Que isso, hein. Tá doido, rapaziada. Tá doido. Explode aí, tuba. Explode aí. Boa, febrinha de ouro aí pra ficar bonito aí. Febrinha de ouro pra ficar bonito. Ih! Desce com o poderzão aqui. Rapaz, esse poder aqui vai dar o que falar, galera. Eles vão nerfar essa parada aqui. Vão nerfar essa parada aqui. Explode tudo, galera. Já peguei a febrinha de ouro aqui, ó. Então já não vou entrar ali. Quando eu pego a febrinha de ouro, rapaziada, eu não entro ali, tá? Beleza? É isso aí, ó. A gente vai por lá. Rapaz, tá bonito aqui, hein, galera. Tá bonito aqui, ó. Um minuto de alegria, hein. Um minuto de alegria. Show. Explode. Cara, a gente tá explodindo aqui, ó. De boinha. Vambora, travou. Tá doido, moleque. Travou aqui. Pega aí, ó. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Pega aí, geral. Vambora, rapaziada. Vambora. Pega tudo aí que você é do mauzão. Gaiola das popozuda, galera. Gaiola das popozuda, explode. Beleza. Show. Vambora. Passa pra cá. Pega aí, ó. Ele tá meio lento aqui, hein, galera. Ele tá meio lento aqui, ó. Show. Já quebrou. Já ativei aqui o poderzão aqui que vai pegando tudo aí, ó. Geminha aqui, ó. Segunda geminha aqui, ó. Pra gente aqui, ó. Desce. Desce, 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 desce. Explode. Caraca, moleque. Tá doido, amanteiro. O bichão é como? Insano, rapaziada. Insano, ó. Mega febre pros dois. Aí ficou igual, galera. Agora eu senti firmeza que a parada foi mega febre pros dois aí, hein. Vambora. Pega aí, ó. Quatro minutinhos de alegria. Já tem dois minutos, rapaziada. Já tem dois minutos aqui, ó. Show. Show de bola. Explode aí, ó. Ô, garoto. Peguei aqui tudinho aqui. Peguei tudinho aqui. A letrinha N. Rapaz, não veio a febre não, hein, galera. Não veio a febre não, hein. Não veio a febre não. Tá maneiro. Pega aqui o restinho que ficou. Vambora. Passa pra lá. Ha, 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 moleque. Ele é nervoso, galera. Ele é do capiroto aqui, hein, galera. Ele é do capiroto aqui, ó. Vambora. Explode os barquinhos aí, ó. Show. Já veio a febrinha de ouro aqui, hein, galera. Já veio a febrinha de ouro aqui, ó. Boa. Tá maneiro. Ativa tudo, tuba. Ativa tudo aí, ó. Pra gente ir pra lá. Beleza. Vai pegando tudo em direito aqui. Opa, 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 hein, galera. Opa, 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 hein. O Godzilla tá levando vantagem, rapaziada. O Godzilla tá levando vantagem aí, ó. Beleza. Explode tudo, tuba. Explode tudo aí. Pegamos aqui uma paradinha aqui. Tá maneiro. Caraca, tu viu quantas flechadas veio pra cima de mim, galera? Vocês viram isso? Tá doido, malandro. Tá doido. Quantas flechadas veio aqui pra cima de mim aqui, ó. Explode tudo. Boa, tu. Caraca, vem muita febre de ouro nele, hein, galera. Vem muita febre de ouro nele aqui, ó. Se ele tivesse equipado, eu acho que ele daria mais, hein. Daria mais calda, hein. Daria mais calda aí, ó. Já subimos de nível aqui, ó. Boa. Tá maneiro. Explode tudo aqui. Caraca. Respeita, parceiro. Respeita. Respeita o monstro, parceiro. Respeita o monstro aí, ó. Já ativeu o poderzão aqui, ó, galera. 13 e 17 aí, ó. Boa. Passa aqui, ó. Boa. Desce aqui. Vem no miúdinho. Vem no sapatinho. Ô, ô, ô. Explode aí. Beleza. Tá maneiro. Desce aí. Foi o que eu falei pra vocês, tá, galera? Eu não ia conseguir chegar a tempo de fazer a mesma manobra desse daqui com um... Com um Godzilla, né, rapaziada? Apesar que a gente mandou bem aqui, hein, galera? A gente mandou bem aqui, hein? Beleza. Tá maneiro. Explode tudo aí, tuba. Explode tudo aí. Febrinha de ouro aqui. Pegamos tudo aqui, hein, galera. 44. Tá bonito, hein, rapaziada? Tá bonito. Vocês vão decidir. Quem é que fez mais pontuação? Quem é melhor? Quem fez mais ouro? Tá, rapaziada? É, moleque. E no final eu vou dar a minha opinião, tá, galera? No final eu vou dar a minha opinião aqui, ó. Boa. Show de bola. Três minutinhos. Acabou, galera. Acabou. Acabou. Vou dar a minha opinião aqui no finalzinho lá. Beleza. Vamos botar um sair aqui. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui. Caraca, olha isso. 17 mil. Tá? Em ouro ali. Isso daí mesmo. Chegamos no nível 20 aí. Vocês vão decidir. Deixa nos comentários qual dos dois é o melhor pra vocês. Pra mim, particularmente, eu estou achando esse monstro aqui. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.